Música Essa estação que você pode observar aqui atrás é uma estação compacta de tratamento de esgoto. Ela foi desenvolvida e projetada sob medida para atender uma demanda de 144 apartamentos. Antes de adquirir esse equipamento, esse condomínio descartava direto na rua o esgoto. Da rua ia para o Igarapé. Esse condomínio é sustentável, ele não polui mais o meio ambiente. Ele elimina os germes e as bactérias, de modo que a água saia límpida e dentro dos padrões ambientais. Se você ainda não tem esse equipamento, entre em contato nesse número ou por esse e-mail, contato arroba ecoet.com.br. Nós estamos prontos para melhor atendê-los e adequá-los à legislação ambiental atual no estado do Amazonas. Ecoet, tecnologias de preservação ambiental. Música Do projeto surgiram grandes talentos, pessoas apaixonadas que decidiram levar à frente o projeto que mudou a vida delas. Eu estou sendo funcionário dele há um ano, um trabalho de instrução, estou ensinando os meninos a fazer rap, com alguns amigos aqui do movimento hip hop. Mas, antes de eu ser instrutor, eu passei pela fase de aluno também, há 10 anos atrás, quando o projeto crescer, quando eu não tinha idade de nem entendimento, nem conhecimento. Eu era mais um, que nem eles são hoje em dia, que a gente não chama de marginais. Chamam de meninos que sobrevivem na área de risco, que são vulneráveis a drogas, a armas, a violência. E eu fui mais um, e através do projeto Crescer, como eu vinha dizendo, há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de participar desse programa social bastante, bastante renome no estado, conhecido no Brasil. Fui aluno em 2001 do Crescer, desde o começo, participei de três oficinas, fui da oficina de loteria, oficina de trânsito, oficina de convivência. E aí, e hoje, no Crescer, que ele voltou agora, a gente já tem um ano de Crescer, voltei como monitora. E assim, foi, não foi só uma porta, que foi aberta pra mim, mas porta, janela, tudo isso foi aberto pra mim, com essa oportunidade que eu tô tendo de hoje passar o que eu passei antes, sendo aluna. E hoje passar pros novos alunos, como funciona o Crescer, que o Crescer abre várias portas, que aqui eles podem contar com a gente, entendeu? Isso é muito gratificante poder passar tudo pra eles. Muitos dos meus amigos da época já morreram, estão presos, aí, assim, o que eu tive a oportunidade, eu queria dar pra outros também, né? O conselho, hoje em dia, muita gente mudou também, tá trabalhando fora, sem ser do projeto. Aí, isso pra mim foi muito importante, foi o que eu mudar também, né? Querer mudar também, querer ser alguém na vida. Antes de entrar no Projeto Crescer, eu andava na galera do Climbé, e aí foi quando veio o Projeto Crescer, e aí eu fui pra planificação no Projeto Crescer, que ficava no Parque Anoá. No entanto, era na época 36 galera que tinha em Roraima, e melhorou naquela época a situação, bem dizer, 90%. Hoje eu sou monitor desse projeto que tá existindo hoje. O projeto passou por muitas provações, e sempre teve dificuldades em ser aceito pela sociedade. Quando eu entrei no projeto, como aluno, o principal desafio era a convivência. Porque o perfil de nós, que era aluno, era um perfil bastante agressivo. Aquele perfil que a sociedade, como eu já falei, fechava as portas mesmo. E era difícil a gente, mesmo tanto nesse projeto, no começo era bastante discriminado pela própria sociedade, tá entendendo? A gente ia pro projeto e, por exemplo, num tempo a gente tinha que... Não podia mostrar a farda que a gente tava, até porque muitos achavam que... Ah, é só malandro, só vagabundo, mas eles não viram. Depois eles passaram a perceber que aquilo era só uma visão ignorante que eles tinham. De um projeto era completamente diferente, que é aquele que resgata, que vai buscar, que protege a família, tá entendendo? Que tem aconselhamento jurídico, médico, tem tudo aqui, tá entendendo? O aluno, que o jovem vê que ele tem valor, ele faz sentido estar nesse mundo. E é o que me fez passar da vida que eu tinha com a vida bem mais favorecente que eu tenho hoje. Hoje eu sou MC, conhecido aqui na minha cidade, no meu estado, um trabalho de rap bastante conhecido por todos, graças a Deus. Passo conhecimento pros meus alunos, eles gostam, tá entendendo? Então, a cidade ganha, a sociedade ganha, eu ganho, os alunos ganham, enfim, todo mundo ganha. Quem vê esses jovens monitores falando com toda essa responsabilidade e segurança, não consegue imaginar que antes eles eram bem diferentes. Hoje é uma grande mudança, entendeu? Ver aquela Deise que era, que era assim, não tinha essa responsabilidade, entendeu? Já tive, eu tenho uma filha e assim, eu era mesmo, não tava nem aí. E hoje não, hoje eu tô aqui no Crescer, ver essa mudança, sou responsável, entendeu? Posso passar pros meus alunos, hoje eu posso dizer, eu passo pros meus alunos o que eu aprendi. Então, assim, é uma responsabilidade maior e eles agradecem também a esse projeto social, por eu ter participado de antes e agora vir, mas como um monitor. Fiquei desocupado, né? Fiquei envolvido com galera, com droga, ficava na praça, nas esquinas. Aí, quando surgiu o projeto Crescer em 2001, aí tive a oportunidade de entrar, virou como aluno, fizemos umas qualificações, os cursos, aí a gente acabou virando monitor. Aí a vida foi mudando, né? Começou a trabalhar, construímos uma família, aí estamos até hoje trabalhando aí como monitor. Se não tivesse existido o projeto Crescer pra mim, eu acho que hoje eu não estaria vivo ou estaria preso. No entanto, foi fundamental o projeto Crescer naquela época mundial da minha vida, eu acho assim. Porque se não tivesse, eu não tinha me ocupado, não tinha mudado a minha mente, como eu tenho hoje. Hoje eu sou, me acho um pai de família, monitor. Na época eu via lá os monitores, eu tinha vontade de ser. E hoje eu sou hoje, porque todos nós eu acho que é capaz. Isso é uma grande oportunidade pra não só tirar os que estão aqui, mas que possam abrir mais portas pra outros. Porque aqui dentro, quem quiser sair das drogas, de confusão, assim, de poder andar em outros bairros, aqui o projeto Crescer é uma grande porta que se abre. O projeto me ajudou da seguinte forma, de me acolher, de me escutar, de me apoiar e de fazer eu me sentir um cidadão. Porque eu fui crescendo, eu entrei já, tinha 17 anos, fiquei até os 22. Então com 22 anos a gente já se sente um cidadão. E tendo o apoio do projeto, ixi, ele deixa a gente muito satisfeito mesmo, vontade de viver, tá entendendo? Porque tem pessoas que estão ali contigo. Frank, tu tem futuro, tá, tá, tu tá de boa, mano, segue em frente, tá entendendo? E é isso que a gente vai, o projeto ele ajuda a gente, não só na parte física, mas sim na parte mental, tá entendendo? É isso que o projeto faz pra gente. E sobre o que viu dentro do projeto, o MC Frank deixa um rap. A verdadeira fé está dentro de ti. Eu agradeço ao meu senhor, que tem guiado meus passos no meio desse caminho. Simples moleque, sem família, sem carinho. É preciso ter força num momento mais difícil. Eu aprendi, nada é impossível, porém tem que saber sonhar. Sonhar pra não cair, se cair, se levantar. Cabeça erguida nessas horas, meu irmão. Desejo para todos, paz, amor e união. Não tenha medo, mostre o cheiro que você deseja. Não entregue seu futuro de bandeja. Esteja onde estiver. Não entregue seu futuro de bandeja. Não entregue seu futuro de bandeja. Não entregue seu futuro de bandeja. Não entregue seu futuro de bandeja.